Música Oi, bom dia meninas! Bem, o vídeo de hoje é pra falar sobre um assunto que eu quero falar com vocês faz tempo Que é sobre os meus cuidados com a pele Eu tô com diária A Luna tá aqui Bem gente, assim, eu vou mostrar pra vocês qual a minha rotina diária matinal E a minha nua Com o meu rosto O meu não é a minha nua E vocês continuem acompanhando o vídeo, então Lembrando que a minha pele é super oleosa, então os produtos que eu vou mostrar no vídeo São destinados para o meu tipo de pele Então eu preciso de produtos eficazes aí Principalmente pelo fator clima, né gente? Eu moro na Bahia Que é uma região quente Praticamente o verão o ano inteiro Então eu tenho que contar com alguns produtinhos aliados Bem, então esse é o sistema de três passos da Clinique Faz algum tempo que eu descobri esse primeiro kit menor E agora eu já partei para uns produtos de embalagens maiores E já faz mais ou menos uns seis meses Que eu tenho usado essa linha E não me arrependo de comprar Porque ela é maravilhosa Existem várias, assim No meu caso eu uso o A4, né? Que é pra pele extremamente oleosa Esse é o primeiro passo, gente Que é o sabonete em gel Ele é muito bom Ele vai remover todas as impurezas e pele morta Células mortas da pele, quer dizer Então eu começo me descendo o rosto com água fria Coloco um pouquinho de sabonete nas pontas das mãos aí, dos dedos E espalho por todo o rosto Inclusive nas regiões onde eu sei que pode ter restos de maquiagem Como é os cílios Espalho, massageando, aproveitando aí bem o produto Depois a gente aguarda o seco com uma toalha, né? Dando leves batidinhas Para seguir com o próximo passo Que vai ser o passo dois do sistema Três Passos, né? Que é uma espécie de adstringente mesmo A gente vai precisar de algodão Eu uso um disco de algodão E esse adstringente ele vai mudar para cada tipo de pele, né? Nesse caso, como eu falei, o meu é o quatro Que é pra peles extremamente oleosas Esse produto, gente, ele vai remover toda a impureza que ainda teima Em continuar na pele mesmo depois de lavada E o que vai assegurar também Que todos os nossos poros sejam extremamente limpos Não restando nenhuma oleosidade Fazendo que ao longo do dia Essa oleosidade também não teme em voltar Ele promove também uma leve esfoliação na pele Podendo ser usada duas vezes ao dia Uma pela manhã e outra pela noite Percebam como mesmo depois de lavar com sabonete A pele ainda estava suja, né? Então é incrível esse produto Agora, gente, o terceiro passo Que é o hidratante As pessoas pensam que a pele oleosa Ela não precisa de hidratação Mas precisa sim Claro que a gente tem que cuidar Que tipo de hidratação a gente vai usar Esse, por exemplo, é um gel Ele não é em crime É um gel hidratante específico Para o meu tipo de pele Que é uma pele oleosa A gente percebe que assim que depois Que a gente espalha esse creme A pele vai ficar bem sequinha Porque esse produto é absorvido muito rapidamente Dando a hidratação ideal para o meu tipo de pele Este último passo, na verdade, é um brinde Que eu ganhei da Clinique Que é um creme para diminuição de poros Para poros dilatados Além de que também ele ajuda a controlar o excesso de oleosidade ao longo do dia Então eu passo ele principalmente na zona de OPC Sempre que a dilatação de poros é maior Que é logo abaixo dos olhos ali Na região T, na zona T ali E um pouquinho acima assim das maçãs do rosto Ele promete resultados aí com duas semanas Realmente poros menos visíveis O que ajuda também na questão da maquiagem Então ele funciona, querendo ou não querendo Como um prime Porque a maquiagem ela fica muito mais bonita Sem aqueles poros horríveis assim Que a gente vê às vezes mesmo depois de um BB Cream Ou de uma base boa Então é maravilhoso Bem meninas Depois desses quatro passos, tá? A limpeza em si e os cuidados com a pele Eles estão encerrados Mas aí vocês podem dizer Ah, mas você parou por aí? Pronto, né? Não, geralmente depois daqui Eu uso ou um BB Cream, tá? Se eu tiver afim de sair Porque daí eu uniformizo meu tom de pele E já dá uma disfarçada também Nas linhas e tal de expressão E ele também tem uma proteção solar na fórmula Eu uso o da L'Oreal Como você já deve ter visto em outros vídeos Se eu for sair eu uso o BB Cream Se eu for ficar em casa Ou mesmo ir pra academia Eu utilizo um protetor solar, tá? Que é o da Rock Minasol O fator 70 Aí sim os cuidados com a pele estão finalizados Então depende pra onde eu vou Do dia e do momento Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado E beijos e até o próximo vídeo